A 17 de Abril de 2018 foi apresentado publicamente o projeto do futuro Ministério da Defesa Nacional, que ficou desde logo conhecido como Campos da Defesa. O espaço escolhido, o Quartel de Lanceiros, um local com um nobre passado para um grande futuro. A sua utilização para fins militares começou em 1791, na recém-inaugurada Calçada da Ajuda, onde se procurava construir uma nova Lisboa, de arquitetura imponente, de estilo pombalino. Foi sobretudo a casa do Regimento de Lanceiros, uma unidade de elite responsável pela escolta real e em 1976 são denominados de Polícia do Exército. O Regimento de Lanceiros nº 2 é transferido em 2015 para o Quartel da Amadora, pondo fim a mais de 230 anos de ocupação. Desde essa data, o Quartel da Calçada da Ajuda ficou a aguardar uma nova ocupação ao nível da grandeza da sua história. E foi também por isso que, a 17 de Abril de 2018, o Governo anunciou uma cerimónia pública realizada no próprio Quartel de Lanceiros, que naquele espaço se irão instalar as futuras instalações do Ministério da Defesa Nacional. A ambição para o Campos da Defesa é grande. Procura-se, em primeiro lugar, reunir num mesmo espaço todos os organismos que pertencem à defesa, ganhando assim a eficácia e a eficiência de concentrar todos os colaboradores num mesmo espaço. Procurar-se-á manter viva a história do Regimento Lanceiros nº 2, no local onde foi a sua casa durante mais de dois séculos, sendo para tal criado um núcleo museológico, que funcionará também como espaço de acolhimento e recepção para quem visita o Ministério da Defesa Nacional. E irão cumprir-se as orientações da Direção-Geral de Património Cultural no que respeita à preservação do edificado. Mas o futuro Campos da Defesa irá conter as mais modernas tecnologias de construção, designadamente eficiência energética nos sistemas de iluminação e climatização, sustentabilidade como, por exemplo, o reaproveitamento das águas, sistemas de segurança designadamente intrusão, incêndios, videovigilância e controle de acessos, modernas redes de comunicações, instalações técnicas adequadas às classes de segurança de cada zona do edifício. Os números falam por si. Num espaço de acuartelamento, que tem uma área total de 32 mil metros quadrados, prevê-se uma área de implantação de 8.625 metros quadrados e uma área de construção de 34.500 metros quadrados, a que se junta 21 mil metros quadrados de estacionamento subterrâneo e os espaços exteriores a serem renovados. Serão 500 gabinetes e outras estruturas de várias tipologias que deverão acolher os cerca de 1.300 colaboradoras. Prevê-se 40 salas de reunião, um auditório principal com capacidade para 300 pessoas e um auditório secundário para 100 pessoas. O refeitório acolherá ao mesmo tempo 300 pessoas e o bar 100. Terá ainda espaços partilhados, creche, minimercado, banco, dois restaurantes, balcão único de atendimento, interno e ao público, vários espaços para refeição própria, arquivo, armazéns, salão nobre, núcleo museológico, biblioteca, médiateca, centro de dados, salas de vídeo ou teleconferência segura, núcleos de línguas e ainda oficinas de manutenção, gabinete de tecnologias de informação e comunicação, gabinete de segurança e ainda mais um gabinete médico do Campos da Defesa. A manutenção física também não foi esquecida. Para além dos espaços verdes, o futuro Campos da Defesa terá um ginásio com 125 metros quadrados e respectivos balneários. Foram ainda estudadas e integradas as necessidades de cada uma das entidades, incluindo, por exemplo, o Laboratório de Polícia Técnico-Científica e a Sala de Perícia Informática da Polícia Judiciária Militar, as salas de audição da Inspeção-Geral da Defesa Nacional. Com a nova localização do Ministério da Defesa Nacional na área privilegiada do eixo Ajuda-Blein, estaremos perante um Ministério saudável e ambientalmente responsável. O novo Ministério terá um especial cuidado no impacto ambiental e nas boas práticas na área de saúde e bem-estar. Irá aproveitar a orientação solar, a sul, numa cidade amena como Lisboa. Será um exemplo do ponto de vista da sustentabilidade ecológica. Nos dias de hoje, são as pessoas que possibilitam a vantagem competitiva nas organizações. É imprescindível a implementação de medidas que propiciem uma maior qualidade de vida no trabalho. Só assim se promove o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Procurar-se-á por isso que o novo Ministério da Defesa Nacional se destaque pelo seu caráter inovador dentro do Executivo, devendo funcionar como exemplo para todas as outras instituições públicas ou privadas. O novo Ministério da Defesa Nacional irá também promover a conciliação entre a vida pessoal e profissional. Com a criação de serviços e respectivos espaços que permitam aos colaboradores levarem os filhos para o serviço, sobretudo durante os períodos de férias escolares. E embora se incentive a utilização de transportes coletivos, é certo que muitos dos 1.300 colaboradores e visitantes se desloquem nas suas viaturas. Sabendo-se do impacto que as mesmas terão numa zona particularmente sensível, será construído um parque de estacionamento com 700 lugares. A 17 de abril de 2018 foi apresentado o futuro Campus da Defesa. De então até hoje, uma vasta equipa com elementos da Direção-Geral de Recursos e da Secretaria-Geral do Ministério da Defesa Nacional trabalhou em estreita colaboração com todos os organismos da defesa, identificando os requisitos necessários para o Campus da Defesa e elaborando as peças necessárias para o lançamento do concurso de concessão. O novo Ministério da Defesa Nacional, situado entre o Palácio da Ajuda e o Palácio de Belém, terá um lugar de ligação entre o passado e o futuro. Um espaço que irá responder às necessidades do maior ativo de que dispomos, os recursos humanos da defesa.